Oi gente, eu sou a Guilherme Svelo e eu sou o Fadi e hoje vamos fazer o que? Experimentar ovo de novo, ei, olha o tamanho desses ovos E a gente nem aguenta Os mais pedidos, os mais aguardados e aí é isso agora, agora vai ser duelo de ovo de páscoa Aqui a gente tem ó, laca com diamante negro, temos talento, temos bis, temos kitkat e também o chocolate da Lindt né gente O ovo, o avão da Lindt Vamos começar por qual, Aiko? Pelo talento Talento da garoto né gente, marca conhecida e esse aqui é o talento de avelã Curiosidade, a Agnes nunca comeu talento Eu nunca comi talento, não que eu lembre Olha gente, a embalagem sinceramente não achei nada demais, é bonita, é simples e bonita, não é aquela coisa extravagante mas é bonita Achei bem bonito, tem um cordãozinho aqui, mais fácil pra tirar E são 350 gramas de ovo E ele foi R$59,99, ou seja R$60,00 Vamos ver se vale a pena né, pelo chocolate Eu gosto disso ó, um copinho assim ó, assim, parece uma tijerinha Ó, gigantinho Já tem um ponto positivo sobre ele, que ele não vem grudado né, ele já vem aqui ó, pra abrir e ele vem um talentinho dentro Isso eu gosto, ele tem umas petroperantes aqui dentro também ó, ele tem as avelã aqui dentro E tem avelã também no talentinho E olha que bonito que ele é por dentro, parece ser bem gostoso e ele é bem grosso, então vamos experimentar isso aqui, cheiro dele é maravilhoso Então vamos experimentar isso aqui, esse aqui parece ser gostoso viu Eu sou suspeito Sempre que eu não vou comprar chocolate em loja de conveniência, em supermercado, eu compro o talento que ele fica do lado dos caixas ali, eu adoro Tem um talento que é com maracujá, que eu amo, eles conseguiram acertar muito assim E ainda vem um talentinho, talentinho Um talentinho pra você deliciar Gente, olha, pelo valor e pelo tanto que vem ainda, vem esse aqui, eu acho que compensa Eu não achei caro, é um ovo assim que dá pra você dar de presente pra alguém de boa e a pessoa ficar super feliz Presente bom, tá na média de valor Eu achei muito doce, mas é porque eu não sou muito fã de chocolate Eu gosto mais de chocolate amargo também né Então eu não gostei tanto por ser tão doce, né, eu achei muito doce Mas é um chocolate gostoso, você não tem aquele gosto de manteiga no final, nem nada assim, ele é bem saboroso mesmo Aiku, qual a nota? 10 10? E você? Eu acho que eu dou nota 8, porque tipo, pro meu paladar É um ovo bom, muito gostoso, gostei dos pedaços de avelã É um ovo que tipo, entrega o que você imagina Porém eu vou dar 8, porque pro meu paladar eu achei muito doce, entendeu? Eu vou dar 8 por causa disso também A minha nota é 8, porque você não consegue comer muito É Você come os dois pedaços ali, você já enjoou E qual que é a graça? Comprou um bagulho desse tamanho, consegui comer tudo E agora, Aiku, qual você escolhe? Bis ou KitKat? Rápido! Bis? Então vamos pro bis O ovo de agora é o bis, vamos experimentar O bis tá naquele mesmo padrão do KitKat Parece um ovo de bis, né? Mas é um cordãozinho também, bem bonito o cordão A embalagem é aquela coisa, é simples e bonita Ele tem um pouco positivo, ele não vem grudado um com o outro Ó, vem bis Tem bis aqui Gente, olha que bonito isso aqui Parece ser bom, hein? Mãe, parece aquele coisinha de gato, mas... Parece Bonito real É um pacotinho com 4 bis, vou sair disso aqui Hum Mano, isso é muito bom Nossa, muito bom Muito bom Surpreendeu, viu? E a gente pagou 54,99 Ou seja, 55 reais nesse ovo Eu achei que super compensa Assim, gente, pelo valor Eu acho que é um super ovo, assim Tipo, vem os bis ainda, né? Pra quem é muito fã de bis, eu acho que super compensa Valor bom Bastante chocolate, 319 gramas Vem 4 bis dentro Agora quando você abre o ovo e tem alguma coisa dentro É o que a gente espera, né? E o chocolate real, muito bom Qual a nota que você dá, Aiko? 7 Por que que você dá 7? Porque quando eu morro de comida, é muito bom Mas só o chocolate é muito doce Ai, mas é uma miniatura minha mesmo, né? Eu falei Totalmente influenciável pela mãe Eu dou nota 9 E você, Aiko? Eu acho que eu dou uma nota 8 Não é um negócio que, tipo, assim Eu compraria pra mim, comer, assim Mas eu acho que eu daria de presente Eu daria pra você, que eu sei que você gosta de bis também Mas é um ovo super bom E eu achei que, tipo, o preço tá tudo ali ok Se você gosta de bis, vai nele assim, ó Vai Vai nele, muito bom Vamos agora pro Kit Kat Que é o ovo que eu tô muito curioso O Kit Kat que, né? Saiu de bis, tem que ir pro Kit Kat E a embalagem dele A embalagem dele é do mesmo padrão da do bis, inclusive, né? Estamos falando de 332 gramas de ovo Um pouquinho maior que o ovo do bis Que era 319, mas quase a mesma coisa Já abrimos aqui o ovo, né? E quanto a gente, né? Gastou nesse aqui? Foi 59,97 centavos, gente Ele vem um Kit Kat dentro Ponto positivo Um mini Kit Kat Vamos ver se ele tem o gosto de Kit Kat também E ele também vem umas petuberâncias aqui dentro também É menos que o do bis Mas é porque também o Kit Kat, ele é mais fininho, né? Então acho que é por isso também Ó, pela textura parece muito... Kit Kat O Kit Kat Vamos ver Hum Bom É o chocolate do Kit Kat Eu gostei mais do que do bis Foi melhor que o bis Ainda assim é doce, mas é um pouco menos doce Hum Com o crancantezinho fica melhor ainda Gente, gostei Kit Kat entregando tudo, como sempre Quem é fã de Kit Kat, então, vai gostar muito Porque real é um ovo de Kit Kat Eles conseguiram colocar o sabor do Kit Kat no ovo, tá ligado? Qual nota, Aika? 10 10? Eu dou um 9 Por causa que ainda eu achei muito doce Mas é porque é a vibe do Kit Kat, né? Tem até aquele Kit Kat, que é mais amarguinho Que eu gosto mais O Dark Porque ele é gostoso Eu acho que se tivesse um gosto do Dark Ia fazer sucesso real, assim, pelo menos pra mim Mas eu dou um 9 Porque eu achei ele melhor do que o... Que o bis Do que o bis E ele não é tão mais caro, né? Ele é R$59, então, tipo assim... Ele é R$4,00 mais caro É R$4,00 mais caro Mas vem um pouco mais de chocolate também, né? Então, tipo assim... 332 gramas Então, tipo... 319 um pouquinho a mais É um pouquinho mais caro, mas também vem mais chocolate Então, acho que compensa super Eu vou dar 9 também 9 pro meu paladar Não que o ovo não mereça 10 Eu gosto de ovo mais amargo também Eu não gosto de ovo muito doce Mas, muito bom Nota 9 Só um momentinho Eu queria falar que eu estou um pouco enjoada Já de comer chocolate Mas a gente vai pro qual? Pra isso aqui, gente Essa tonelada aqui Quanto que a gente tem aqui, ó? 500 gramas, gente Meio quilo Meio quilo de ovo Ó, gente A embalagem eu gostei bastante Porque remete bem ao risco, né? Dos dois chocolates Eu estou muito ansiosa pra ver como é dentro dele E a embalagem eu achei muito bonita Aqui são os dois clássicos da Lacta, né? Eu estou muito ansiosa pra ver Olha, mãe! Olha o ovo! Nossa, mas é muito grande, gente Olha isso aqui Dá pra comer comida nisso aqui Olha isso aqui É um ovo de... Avestruz É um de cada sabor, ó E aí a gente comprou esse, pessoal Porque... A gente queria experimentar os dois ovos E aqui a gente achou os dois ovos em um só, né? Aí pra não comprar muito chocolate, né? A gente comprou esse aí Que tá até mais em conta do que comprar separado E olha, vem ovinho de laca e de... Me ganhou E, gente, o valor dessa aberração aqui de ovo, né? Parece até um pote pra você comer comida Foi 84,99 Ou seja, 85 reais, né? E, gente, não experimentei ainda Mas, tipo assim, olha o tamanho disso, né? Os outros ali eram o quê? 60 reais? Então, tipo assim, isso aqui por 85 Olha isso, gente Eu acho que, tipo assim Gente, é maior que a cara da Aide Acho que é maior que a minha também, ó É muito grande, você é louco? Vamos experimentar aqui Vamos de chocolate preto primeiro Olha, eu sei, olha Então vamos experimentar o chocolate preto primeiro Que é o diamante negro Gosto de diamante negro mesmo Tem uns cristalzinhos Parece que você tá mastigando o vírus Eu acho muito bizarro, mas Eu não gosto do diamante negro Porque ele é muito doce O laca é bom também E eu não gosto de chocolate branco É Eu acho que de todos os chocolates branco Assim, o laca é o melhor É o mais equilibrado Não tem gosto de gordura Pra quem gosta de chocolate branco, mano Tipo, vai nele Olha a dele é muito bom Só que o interessante De você comprar assim os dois É comer misturado os dois, né? Tem uma barra de chocolate que eu gosto Que é os dois juntos Aí eu vou experimentar os dois agora Vou pegar bem pequenininho Que eu já tô Meu pai já tá assim, né, gente? Os dois juntos Quando você junta os dois Dá um sabor muito bom Vai, come um brilho Por mais que eu achei muito doce E é óbvio que eu não ia conseguir Comer um bagulho desse aqui Eu dou 10 pra esse ovo Ele é grandão Tipo assim, alimenta uma família, né? Uma geração inteira Ele é gostoso É dois sabores Dois em um só Então isso vale muito Gigante bagulho, né? Dá pra você até colocar um arroz e feijão aqui dentro Comer junto, né? Se você quiser Arroz, feijão e chocolate Tá faltando um pote em casa? Tem esse ovo aqui também, entendeu? Aí Ela só para pra beber água E os ovinhos também Eu achei muito bonitinho Vem os ovinhos, né? Pequenininhos Os ovinhos mesmo Tipo, é ovinho de lá Que tá aí Não é uma barrinha, né? Igual os outros que a gente viu Isso aqui me ganhou Isso aqui me ganhou Qual é a sua nota? Qual é a sua nota? Esse eu dou nota 0 Esse eu dou nota 5 É o extremo de tudo Ela também é igual eu Que tu gosta muito de chocolate Pessoal que gosta de ovo branco Vai no ar Perfeito Não tem gosto de gordura Eu que não gosto de chocolate branco Eu indico Tem gosto de chocolate, tá ligado? Pessoal que gosta dos dois Compra ele assim Misturadinho os dois Você vai se dar muito bem Minha nota é 9 Porque eu não gosto muito de diamante negro Então é meu gosto pessoal Eu acho diamante negro Tipo, forçado demais Muito doce Porque tem sal de açúcar, né? Então tipo, é um chocolate Só pra quem realmente é aquela formiga, tá ligado? E é isso Vamos pro último agora Que é o mais caro também O mais caro O mais esperado Que é esse aqui, né? A gente pagou R$129,90 Quase R$130 Porém é da Lindit Uma ótima marca Assim De chocolate Esse chocolate aqui A gente já conhece Ele é padrão aqui Da nossa Páscoa Inclusive ano passado Eu dei de presente Pra Agnes E pra Icon também Ele deu coelhinho Pra vir pra Icon A gente era amigo ainda O que eu gosto muito na Lindit É que tipo assim Tem os coelhinhos Que tem o guiso É muito bonitinho Olha que coelhinho Bonitinho, gente A coisa mais fofinha do mundo E a gente não vai abrir ele Pra experimentar Porque é o mesmo chocolate Do ovo, né? E o ovo muito bem embrulhado Também, né? Muito bonito O ovo de ouro Vamos abrir aqui Então É muito bonito, né? A embalagem aqui Bem lisinho Aí tem o nome da marca Que escreve Carequinha Eu não sei Eu gosto muito De abrir ovo assim, ó Mas aí quebra tudo Qualquer graça É porque você quebra ovo Ele não tem aqueles negócios Ele é mais lisinho aqui, ó Ele não tem brinde nenhum, né? Você compra ele Por causa do chocolate mesmo Peguei aqui meu pedaço Já suficiente Tá, pra você Eu gosto muito Desse chocolate Esse chocolate aqui Não tem como não, gente É É sensacional Eu ainda, tipo Por mais que o Fadi Acha ele bem equilibrado Eu acho ele um pouco ainda Doce pro meu paladar Porque o Fadi Eu acho que ele aguenta Mais doce que eu Porque, tipo Eu tenho um paladar assim Que gosto muito de coisa azeda Amarga Então, tipo assim Meu paladar é bem chatinho Com doce mesmo Porém, gente Dos que a gente experimentou aqui Ele é o menos doce Ele derrete na boca É, tipo É sensacional Ele é incrível Esse chocolate aqui São 260 gramas É um pouquinho menos Do que todos os outros Os outros Tinha 300 Ele é mais caro Do que o ovo de 500 Mas, pra quem gosta De chocolate Isso aqui, tipo É muito equilibrado Pra quem gosta De chocolate É o leite, né? E pra quem gosta De saborear, né? O chocolate Ficar ali com o chocolate Derretendo na boca Assim, eu acho que Essa aqui é uma ótima opção A gente comprou esse Porque também Ele é muito bonito Também, né? Isso chamou a nossa atenção Não vamos mentir Eu é porque eu gosto Da marca E eu queria dar de presente Um coelhinho Oficial presente de Páscoa Um coelhinho pra Agnes E um coelhinho pra Agnes E o coelhinho A gente só não vai abrir Porque ele é o mesmo chocolate Daqui E a gente vai deixar Pra comer aí, né? Que vai ter alguns chocolates Aí pra comer Durante uns 3 anos Então Aí Até a próxima pasta A gente vai estar Reabrindo os ovos Aqui pra vocês Falando assim Aí, gente Esse aqui ano passado Vamos ver Passou da validade Vamos ver se continua bom Pro valor Não é um valor barato É real um presente especial Pra uma pessoa especial Com as pessoas especiais Que você ama assim Mas Pra mim vale o valor Tá ligado? Tipo Aí a embalagem É muito bem pensada É muito bonito Vocês viram tipo Eles colaram Com guizuzinho No coelhinho Tá ligado? Eu tô nota 10 Tá ligado? Tipo Pra mim é o melhor Chocolate ao leite Que eu já comi Durante a minha vida Ponto Se vocês conhecem O chocolate melhor Do que ele Me diz aí Pra experimentar Deixa aí nos comentários Com certeza Deve ter, né? Não conheço Bom, gente A minha nota Com certeza é 10 Porque É a questão do valor Não é preço É valor Eu dou nota 10 Porque esse chocolate Realmente é incrível Consigo comer um ovo desse Na mesma hora? Não consigo Eu comi isso aqui Já tô enjoada Até porque eu já comi Outros ovos, né? Mas Não consigo Porém Tipo assim Eu não tenho O que falar desse chocolate Ele é muito bom Ele é muito bom mesmo Sua nota 10 10 10 10 10 Esse então Foi o ganhador E que ficou em segundo lugar Foi esse ovão O ovo Pra comer com arroz e feijão E o Kit Kat também É muito bom Kit Kat em terceiro lugar Então esse foi o nosso ranking de ovos Né? Comenta se você já Experimentou algum daqui Se você gosta Qual o seu preferido daqui Né? Qual você gostaria de experimentar E vocês pedirem A partir de segunda-feira Víde às 11h30 Da manhã Então fiquem ligados aqui Beleza? E é isso gente Até o próximo vídeo Uuuu